O nosso tema é saúde dos olhos. Se você pensa que qualquer tipo de maquiagem pode ser usada, sem maiores cuidados, que a maquiagem é inofensiva aos olhos, não causa problema a lente de contato, você está enganada ou enganado. Erros na escolha da maquiagem danificam lente de contato, podem causar sérias complicações oculares. E principalmente nesse período que nós estamos vivendo de inverno, porque tem essa estiagem aí, e a estiagem do inverno acaba acentuando ainda mais esse risco. Sobre esse tema, nós vamos conversar aqui no Rádio ao Vivo hoje com o doutor Leôncio Queiroz Neto, médico oftalmologista do Instituto Burnier. Doutor Leôncio, muito boa noite para o senhor. Boa noite, Menegate. Tudo bem, doutor Leôncio? Tudo bem. Quer dizer que a falta de orientação médica, eu estava lendo que na adaptação de lente de contato, continua sendo um problema de saúde pública no Brasil. Por que, doutor Leôncio? Olha, Menegate, nós tivemos algumas etapas aí que o Conselho Federal de Medicina colaborou, mas a fiscalização ainda não colocou na prática essas regulamentações. O primeiro é que a lente de contato é um ato médico. E segundo, que as lentes de contato hoje tem que vir com uma descrição, igual uma bula do medicamento, para alertar o usuário da lente de contato dos cuidados na sua manutenção, na carga horária, em se até o tempo da vida útil da lente. E nós sabemos que dois em cada dez usuários de lente de contato, que é essa lente, principalmente a lente gelatinosa, a lente hidrofílica, eles têm irritação ocular, eles podem ter complicações da visão, pode ter até úlcera de córnea, que pode levar a alterações de até teatro da acuidade visual. Quer dizer que essas adaptações seguem sem supervisão de um especialista, e com isso continua alto o índice de complicações que o senhor tem registrado, que tem se registrado nesse sentido, doutor Leôncio? É, o Conselho Federal de Medicina tomou essa, fez essa regulamentação justamente porque todas as complicações estão surgindo. Certo. Nós já tivemos lentes de contato vendidas em qualquer estabelecimento comercial, em farmácias, ou seja, as pessoas passavam a colocar lentes de contato sem o devido cuidado e sem a devida conscientização das complicações que a lente pode trazer para a saúde ocular. Agora, a população feminina é a mais afetada, doutor Leôncio? Por quê, hein? Ela é mais afetada porque a mulher, ela, primeiro que ela predomina por causa da vaidade entre os usuários brasileiros. Aham. E a mulher, ela tem os hormônios sexuais femininos que predispõem a disfunções do filme lacrimal. Sim. A mulher é mais propensa a ter um olho mais seco. A mulher, hoje, ela começa a tomar pílula anticoncepcional muito mais cedo do que antes e o olho seco pode também vir mais precocemente. E nós sabemos que a lágrima, a boa qualidade do filme lacrimal, é a primeira defesa do globo ocular para conjuntivite, para infecções, para alergias, uma série de alterações oculares. E a lente de contato gelatinosa, muitas vezes ela se hidrata da lágrima, ou seja, ela vai completir com uma lágrima ou com má qualidade ou com uma baixa quantidade de produção. Isso pode deixar o globo ocular mais vulnerável. Agora eu quero que você, principalmente mulher, preste atenção, porque no início do programa nós dizíamos que a maquiagem diminui a vida útil da lente de contato e pode, né, se usada de maneira inadequada, se não for bem selecionada, causar sérias complicações oculares. Eu queria que o doutor Leôncio falasse sobre os efeitos dos comédicos nas lentes, né, já que as mulheres têm apresentado índice alto de complicações com as lentes de contato, resultando aí da utilização indiscriminada de cosméticos, né, doutor? Exato. Nós sabemos que 35% das complicações com as lentes de contato vêm dos depósitos, da penetração dos resíduos da maquiagem dos cosméticos através das pálpebras que estamos depositando diretamente na lente de contato. A lente de contato, ela tem uma certa permeabilidade, ela é porosa, para permitir que o oxigênio avance por ela e vá chegar à córnea. E esses depósitos, esses resíduos, acabam fechando essa permeabilidade da lente de contato e acabam deixando a córnea com a baixa oxigenação. Isso leva a uma diminuição do prazo de validade da lente, ela sofre alterações na sua textura, na sua transparência, na sua coloração e acaba causando uma maior fricção, um maior atrito com a córnea do globo ocular. Isso pode chegar até a causar uma úlcera, doutor? Pode, pode chegar. Porque são resíduos que eles acabam formando depósitos e com isso ele quebra o filme lacrimal e atrapalha a estrutura da lágrima. Hum, quer dizer, é realmente um perigo, né? E eu estava dizendo do inverno, nós estamos em pleno inverno e há, naturalmente, nesse período, uma estiagem, não é verdade? Isso acaba acentuando ainda mais o problema, doutor? Exato, porque nessa época do ano, as mulheres que já têm uma propensão a ter um olho seco, acabam tendo um olho mais seco e com isso a usuária de lente de contato fica mais vulnerável. E um grande problema é que as mulheres aplicam aquele lápis, o pretinho, na borda interna da pálpebra, quando o correto seria usar na borda externa, ou seja, dos filhos pra fora, pra que ela não tenha contato com o filme lacrimal e esse lápis não venha se depositar na lente de contato pela camada aquosa da lágrima. Ah, tá certo. Bom, quer dizer que a gente poderia, então, aproveitando o doutor Leôncio, a sua gentileza em nos ajudar a prestar esse serviço tão importante pra saúde dos usuários, dar algumas dicas, algumas orientações com relação a essa seleção de maquiagem aí, ao uso seguro. Pode ser, doutor? O que a senhora consideraria, principalmente? Primeiramente, sempre lavar as mãos antes de colocar a lente. Certo. Como já explicamos, evitar de colocar o lápis ou o rímel, como elas falam, na borda interna das pálpebras, assim, dos cílios pra borda externa. Sim. Evitar também aplicar esse rímel muito próximo à base, à raiz dos cílios, pra que ele não tenha contato com o filme lacrimal. E esse rímel alongador, que é tão assim, tão procurado pelas mulheres, tão utilizado pelas mulheres, ele pode causar problemas, doutor? Olha, essas técnicas de alongamento de cílios, elas podem, no descuido de quando aplicadas, entrar em contato com a mucosa ocular e causar até queimaduras oculares pela própria química que possui essas substâncias alongadoras. Ah, tá certo. Bom, continuar então com o uso seguro aí. Além de lavar bem as mãos, né, é preciso que, bom, se mantenha atento à validade das lentes e mesmo assim, independente da validade, tá sempre consultando um especialista, no caso de alguma irritação qualquer, de algo anormal que apareça, né, doutor? Exato. A lente, ela deve ser colocada antes de aplicar a maquiagem e ser retirada antes de remover a maquiagem. Isso é importante, hein? Porque evitar de retirar as lentes ou aplicar a maquiagem também em veículos em movimento, quando você está, você precisa ter uma certa tensão pra principalmente retirar a lente de contato. Uhum. Ainda seguindo na aplicação do rímel lá, tem que manter os olhos fechados durante a aplicação do pó, por exemplo, do blush, além desses cuidados que o senhor já mencionou com relação à aplicação do rímel? Exato. Pra evitar que esses produtos entrem em contato direto com o globo ocular. Spray de cabelo? Spray de cabelo e perfume, que são substâncias voláteis, vapores, fechar os olhos antes de aplicá-los. Ah, e pra remover a maquiagem, algum cuidado especial também? Deve fazer movimentos do canto externo pro canto interno, que é justamente o oposto do que a maioria faz. Todo mundo faz do interno pro externo. E é justamente... Ah, isso acaba... Externa para interna, porque o movimento contrário vai facilitar a penetração da maquiagem nos olhos. E uma troca constante de maquiagem é importante também, né? Exato. Porque esses produtos, eles têm, muitas vezes, alteração de cor, cheiro, e tem também a sua validade, o tempo vencido, né? Os cosméticos vencidos também podem trazer alteração nas facções. Agora, a higienização, a limpeza desses pincéis, dessas esponjas, imagino que deva também merecer um cuidado especial, né, doutor? Exato, meu negativo. E também evitar o compartilhar... De compartilhar esses objetos com outras pessoas. Porque todos nós temos uma física bacteriana única. Ao você emprestar um pincel, alguma coisa, você pode estar contaminando ou vai entrar em contato com outra flora bacteriana. Bacana. Bacana. Agora, dormir com maquiada, com lente de contato, isso nunca é aconselhável, né, doutor Lâncio? Jamais. Porque você pode lacrimar o próprio contato com a fronha, com a travesseira, colocar esses produtos em contato com a mucosa ocular e pode, essa química, fazer principalmente alergias, né? Perfeito. Bom, gente, nós vimos que também a maquiagem merece um cuidado especial. É importante que se faça a seleção de uma maquiagem de qualidade e ao aplicá-la também, alguns cuidados devem ser tomados para que você mantenha a saúde dos seus olhos. E com relação às lentes, né, doutor? Sempre com orientação médica e principalmente para a adaptação, deve-se seguir mantendo uma supervisão de um especialista para evitar problemas, né, doutor Lâncio? Afinal de contas, não é tão complicado assim, e é tão mais seguro, na verdade, com essa orientação, você utilizar a sua lente de contato, saber exatamente como fazer, como proceder, porque, afinal de contas, a visão é, se não tudo, quase tudo, né, doutor? É, é um dos órgãos dos sentidos, é o mais importante, né, 85% do nosso relacionamento com o meio ambiente é dado pela qualidade visual pelos olhos. Se tiver dúvida... Temos que ter cuidado bem com a higienização, com o enxágue da lente de contato, com a limpeza do estojo, como você acondiciona essa lente à noite e no dia a dia, porque muitas vezes você pode, num acondicionamento, num amare a sepsia dessa lente, contaminá-la. Certo. São alguns minutinhos só a mais, na verdade, que serão preciosos no sentido de preservar a saúde, preservar os seus olhos e manter também a qualidade da sua lente, na verdade, que isso é fundamental, porque, afinal de contas, também não é tão barato assim, né, doutor? Além de tudo, mexe com o bolso, né? Sem dúvida. Uma lente bem picada, com todos os cuidados necessários, tem uma vida mais prolongada. Doutor Leão, eu queria que o senhor passasse um site, o senhor pode, por favor, passar um site pra gente, contendo informações a respeito, também da utilização da maquiagem, dos cuidados com a lente? Eu tenho o meu site, que é o doutor d de dado, r de rato, queirozneto.com.br, onde, inclusive, a gente, através da computação gráfica, mostra como fazer a sepsia correta das lentes de contato. Muito bom. Então, é drqueiroz, esse queiroz é com z, né, doutor? Queiroz com z, neto, um t só. Então, drqueirozneto, um t só, ponto com, ponto br? É, doutor. Perfeito. É só acessar e você vai ter informações importantes com relação a tudo isso que falamos aqui. Doutor Leãocio, muito obrigado mais uma vez pela sua gentileza e até uma próxima oportunidade. Uma boa noite, doutor Leãocio. Uma boa noite a você, Miregat, e a todos os ouvintes aí da Jovem Pan. Conversamos mais uma vez com o doutor Leãocio Queiroz Neto, sempre muito gentil, nos atendendo e passando orientações importantes pro ouvinte de todo o Brasil pela rede Jovem Pan Sate. Doutor Leãocio Queiroz Neto é oftalmologista do Instituto Penido Bonir.